Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um diário de obras. Hoje eu tô sozinha aqui, vou tentar gravar sozinha aí o meu tripé. Mas gente, sério, essa semana foi a semana que mais aconteceu coisa desde que começou essa obra. Eles vão ficar chocados, mas aconteceu muita coisa. A gente tá realmente assim nos final meses, já dá pra ver uns spoilers, né? Mas a esquadria entrou, entrou mal, entrou bonito. E vou mostrar pra vocês tudo, detalhes, tchim tchim por tchim tchim, bora, vamos lá começar, que eu tô ansiosa. Bom, começando aqui pela entrada, olha só, a gente já tem o painel Cobogó, foi colocado. Inclusive o seu Laércio tava aqui agora pra finalizar. E aqui, gente, lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do amarelado? Realmente ficou, ó, acho que já tá mais de um mês aí, já choveu, já fez sol, já fez calor, frio. E não saiu dessa tonalidade, então realmente eu acho que vai ter que ser rebocado. Que dó, ser pintado de cinza, né, e ficar nesse mesmo tom. Olha só como tá amarelado, é legal, né? E esse aqui ainda tá curando, né, essa parte aqui que foi concretado também. E aqui eles já começaram a colocar essas pedras, é lindo, nossa, vai ficar linda essa paredona aqui de pedra natural. Muito, muito linda. E olha isso aqui, gente, meu Deus do céu, meu Deus, pisei forte na lama ali agora. Ai, gente, olha isso aqui. Ai, meu Deus, olha essa iluminação da garagem, que coisa linda. Mas eu quero mostrar mesmo esse aqui primeiro, ó, foi concretado aqui ontem na rampinha, né? Faltou aqui pra essa parte, mas como disse o Laércio, não faz mal. Porque vai precisar, depois vai vir de qualquer forma pra nivelar aqui, então não faz mal. E aí foi feito ali, então, e mais esses dois pisantes aqui. Eu não posso pisar ali ainda, mas olha que lindo, cara, que presençudo. Aí vai plantinhas aqui, pedrinhas, enfim. E aqui tá a parede de pedras que eles estavam colocando. Até ontem uma engenheira, uma seguidora engenheira falou, Amanda, não deveria colocar assim? Tem que chapiscar, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí, ó, a gente pegou um colocador muito, muito experiente. Ele tá usando material específico, diferente pra fixar as pedras. Ele trabalha com isso há anos, né? Então, tanto da parte externa quanto da parte interna, ele sabe o que tá fazendo. Assim eu espero, mas vou trocar uma ideia com ele na segunda-feira também. Aqui fica a nossa caixinha de correio. E, gente, é muito amarelo, né? É um pecado, mas ficou bom, não. Gente, é aí que a gente vê o quanto a iluminação faz a diferença. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui à noite, que coisa mais linda. A gente tá com a iluminação, assim. A gente vai ter a... tem, né, a placa de luz solar, né, a captação de luz solar. E que lindo que ficou. Que maravilhoso que ficou. Até a gente tava vendo, falei pra arquiteta, né, algo assim na academia ia ficar lindo. E a gente tá vendo se vai fazer alguma coisa meio loft, sabe? Uma coisa mais com dutos aparecendo, assim, de iluminação. Ou algo assim, porque ficou muito, muito, muito legal mesmo. Enfim, a sujeirada continua, né? Mas, assim, tem muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Iluminação mesmo, olha, deu um super up essa semana. Terminaram de colocar todos os revestimentos, né, esse aqui que faltava. Que tava faltando na última semana, essa parede e um pouquinho ali, né? E olha isso, gente. O céu se descolocou os tirantes que faltavam, né, ó. Já tá fixado ali no teto. Ficou bem firme, bem firme mesmo. Inclusive, a escada ficou bem mais firme. E a iluminação, né, vocês tão vendo aqui, que não tinha antes toda essa parte aqui de iluminação já foi colocada. Nossa, juro, o Gabriel deu, que é o eletricista, ele deu um super up essa semana. Impressionante, assim. Até porque logo vem, entra o vinílico e aí não vai poder, a gente não vai poder pisar aqui por uma semana, mais ou menos. Então ele tá dando um gás no que precisa fazer agora pra depois, né, ficar livre, enfim. Agora, olha isso aqui, gente, que coisa mais linda esses feixinhos de luz, que vai acompanhando a escada, sabe? Que coisa mais linda. Isso aqui à noite, gente, dá um charme, uma coisa muito fofa. E aí vai ter também aqui, né, as plantinhas também vão ser iluminadas aqui embaixo. Mas eu achei que, nossa, ficou lindo, porque essa parede, como ela é toda texturizada, assim, aí ele faz essa, ilumina essa textura e dá todo um chance. Olha só que lindo, que coisa mais linda. Agora, olha a academia. Meu Deus, gente. Tudo foi pintado a primeira de mão, na verdade, né, de chumbo. Pensei que seria preto, mas ficou chumbo, acho que ficou mais legal. E esquadria, né, meu gente? Meu Deus do céu. Primeira esquadria, acho que foi a primeira... Não, lá em cima entrou o primeiro. Mas isso aqui eles finalizaram. Inclusive, eles estavam aqui agora de manhã, agora mesmo, colocando lá em cima. Mas é tudo mal. Então, colocaram já aqui essas quadrias, a porta, né, aqui é tudo porta a porta. Aqui o ar-condicionado. Aqui o VIP já tinha pintado tudo de chumbo. Porém, como é que vai ter a arte da artista Jenny, né, que eu já tinha fechado a gente há dois anos? Ontem que eu conversei com ele, que eu me dei conta. Tanta coisa mudou nesse tempo, mas a gente tá vendo aí, né, porque inicialmente tinha fechado, a gente tinha pago, inclusive, parte, né, do quarto das meninas e ali. E aí mudou tudo e vai ser aqui e a parede diminuiu, porque dali da entrada ia ser pé direito alto, enfim. Enfim. Então vai ser aqui e aí o VIP passou esse branquinho pra ela usar de base, né, pra executar a arte. Mas vai ficar lindíssimo. Futuramente a gente pensa também em fazer algum letreiro em neon, sei lá. Algo assim que vai ficar bem bacana aqui na academia. E, gente, com a iluminação aqui vai dar... Nossa! Fica muito bom. E aí vocês estão vendo que tá bem, tipo, rústico, né? Até questionei arquiteto, então também não vai ser passado massa, não. Vai ficar pra ficar assim, bem, bem rústico mesmo. Então, mas assim, com a segunda demão e mais a iluminação vai ficar super legal. É que vem um espelhão, um espelhão ali. Vai ser muito legal, gente. Muito, muito. E logo, logo chegam os aparelhos também. O chão emborrachado a gente comprou essa semana. Mara, mara, mara. Ó, aqui chegou também essa parte que vai aqui no mezanino. Lembra que foi tirado, que tinha aquele outro desenho? Ele já chegou, tá tudo aqui lindinho, pintadinho, maravilhoso. Que vai ficar como estão esses tirantes, né? Só que ele não pode ser colocado agora, porque tem que ser colocado vinílico antes, né? Pra prender ele embaixo, enfim. E vai, o vinílico é pra ser, não nessa semana, na outra. Então, né, pra finalizar bem as esquadrias, porque aqui, ó, eles começaram a colocar, mas ainda não finalizaram, né? Falta vidro, falta porta. Ali também, ó, tá vendo? Tá, tá, foi colocado o frame todo, mas ainda faltam as portas, os vidros, mas entram já essa semana. Aí, olha só, gente, era pra ter ficado assim lá na frente, esse tom de cinza aí. Ficou marrom, amarelo. Agora, olha aqui, gente! Finalmente, algo aconteceu nesse lavabo, não é mesmo? Olha só que maravilhoso que fica essa luz, a iluminação amarela nessa parede de pedra, gente. É muito, muito sofisticado, muito lindo. Olha esse feixe de luz que faz, essa parede texturizada dá todo um charme. E aí ela é, ela é direcionável, sabe? E cortaram, semana passada já mostrei pra vocês, vai entrar o móvel e também a bancada de porcelanato. Eles também estão colocando as louças, as cerâmicas, só que eles não colocaram aqui ainda porque falta o vinílico, né? Quando colocar tudo aí vai dar pra instalar. Na lavanderia não aconteceu nada ainda. Os móveis estão prontos, eu não sei se eu comentei com vocês, já estão tudo prontos. Tá tudo pronto, só esperando, de fato, terminar aqui o vinílico pra eles poderem entrar. E olha só que lindo! Isso aqui vocês já tinham visto semana passada, mas isso aqui creio que não. Não porque eles fizeram segunda-feira, tinha, não sei se vocês lembram, eu vou pôr uma imagem aí. Tinha um desnível na parede por conta do pré-moldado, enfim. E aí eu tava muito incomodada porque no projeto não tinha, era uma parede lisa e tal. E ainda vai bozerrer aqui, vai ficar, nossa, muito legal com o quadro. E aí tinha esse desnível estranho, assim, ainda chanfrado ali no canto, sabe? Aí a gente pediu pra fazer essa parte aqui de a sementícia, né? De placa de acartonado. E aí ficou niveladinho, vai ser passado massa, pintado com uma parede normal. Mas tipo drywall, assim, ó. Estados Unidos. Temos a esquadria também, né, gente? Olha só, o portão aqui. Ó, que maravilhoso, ó. Lindíssimo! Aí ali, olha que lindo. Um paredão de pedras. Esse que a gente comprou é diferente. Esse aqui é mais amarelado, esse aqui é mais esverdeado pra ter esse tom. E o do lavabo, ele é mais cinza, né? Então, aí aqui o resto vai pintado, colocado as arandelas. E vai ter toda um paisagismo aqui, plantinhas. Aqui vai ter duas plantas altas pra meio que esconder essa divisão, né? Da pedra pro muro. E tá muito lindo, gente. Olha só com as esquadrias, que coisa mais maravilhosa. A noite, isso aqui é um charme. E aí tá aqui. Foi colocado aqui. Era pra ser dois, né? Era pra ser dividido no meio aqui. Só que aí vai ser três vidrões ali em cima. Aqui embaixo vai ser porta. E aqui todo vai ser porta também. Lá em cima. Tem muita coisa lá em cima também. Eu não vejo a hora de mostrar pra vocês essa escada sem esse papelão. Porque ela é tão bonita, gente. A madeira é tão bonita. A cor da madeira com o preto. Tão bonito. Meu Deus do céu. Logo. Logo, logo. E tá bem mais firme depois que entrou esse... O corrimão aqui. Ficou bem mais firme. A própria escada. Porque daí ele dá uma prendida aqui. Como prende aqui e prende lá embaixo. Aqui ainda não tá fixo, ó. Estão vendo que tá bem desnivelado. Porque realmente precisa do vinílico aqui em cima. Já tá agendado, né? Precisando do vinílico pra ele colocar as barras, né? O corrimão lá do outro lado. Fechar essa parte aqui toda que tá aberta em volta. E aí fixar os tirantes. Mas entrando isso já... Entrando o vinílico ele já, ó. Tá tudo na mão, sabe? Olha que linda iluminação. O Gabriel já colocou tudo, 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 tudo aqui. Ai, meu Deus. Que mara. Perfeito. Seguindo aqui. Escritório do Gabriel. Olha só o que temos aqui. Essa esquadria ficou muito, muito linda. Muito linda. Essa aqui a gente fez de alumínio, né? Gold. Lá nos quartos a gente fez de PVC. Que é bem mais caro. Mas a gente priorizou nos quartos. Por abafar o som. É térmico. Enfim. Vários benefícios. Principalmente porque a gente tem umas colinhas ali atrás. Então no restante da casa a gente fez de alumínio. Que é bem mais barato. E enfim. Aqui ainda tá a primeira de mão. E aqui vai a mesa do Gabriel. E também vai entrar uma cortina rolo aqui, ó. Grandona. E aí eu até coloquei o nivelador aqui pra... Desse lado aqui. Porque como o Gabriel vai trabalhar aqui. Ele quer fechar, quer abrir. É tudo pelo lado esquerdo, na verdade. Enfim, gente. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Seguindo pra cá. A gente já consegue ver essa coisa mais linda aqui. O mesmo pessoal que tá fazendo as esquadrias. Também faz essa parte aqui, né? De vidro. Então a gente fez esse parapeito. Pra ser nossa sacada, né? Enfim. Então... Aqui nem sabia que ia ser porta, na verdade. Pra mim que ia ser só um vidrão. Mas ia ser porta, pelo visto. E porta lá. Só que aqui é PVC, aqui é alumínio. Que ali já é o nosso quarto, né? No caso. Mas, nossa, ficou muito bonito. Esses ferros, né? Esse alumínio. Esse alumínio preto aqui. Combinou super com o restante. E pra limpar isso... Meu amor. Esse aqui também é um revestimento de pedra natural. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Já teve uma galera que perguntou pra mim qual que era esse. E eu não sei responder. Vou ter que dar uma olhada no orçamento lá. Enfim. Gente, o quarto... Que frio. Nem tá ligado o ar. O quarto de hóspedes deu uma super esvaziada essa semana. Porque foi instalado algumas privadas, né? Enfim. Algumas louças e iluminação também. Que tava tudo aqui. A gente tava usando como depósito. Então, deu uma boa esvaziada. E logo mais, em breve, no canal aí. Já vim aqui gravar ontem. Então, mas vai sair essa semana seguinte. Eu mostrei tudo. Várias comprinhas. Que aqui é uma zona, gente. Mostrei várias comprinhas pra casa que eu fiz. Aqui tem panela. Aqui tem louças. Tem... Deixa. Tem um monte de coisa. Todo o nosso aparelho de jantar. Já mostrei tudo, 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 tudo pra vocês. Vai tá aí nos próximos vídeos. Eu sei que vocês curtem ver esses vídeos de comprinha. Quem pergunta o que vai ter nessa parede. Vai ficar assim, dessa mesma forma. Bem brutão. Claro que eles vão lixar. Enfim. Deixar ela mais lisinha. Mas é pra ficar nesse... Nessa pegada, assim, do trauzona mesmo. Agora, olha só, minha gente. Temos privada. Já tá funcionando e tudo. Não. Não tem água. Mas é... Achei bem legal isso aqui, ó. Porque o Gabriel, assim, ele faz xixi dele e joga. Pá! Faz barulhão. Isso aqui dele tem um amortecedor. E... Enfim. Bem bonito. A gente colocou igual no quarto das meninas... No banheiro das meninas e no nosso. Aí, lá embaixo, da piscina, eu nem mostrei pra vocês. Também foi instalado. Só que um mais... É... Mais basiquinho. E no lavabo tá um... Bonitão, assim. Que aí é onde a gente vai receber a galera, né? Enfim. Aqui tá a iluminação que a gente tinha mostrado pra vocês. O box. Gente, a umidade que tá nisso aqui. Vocês não estão entendendo, não. Tá úmido o tempo. Úmido, úmido, úmido. Tá bizarro. Esse aqui é o... Acho que é um... É como se fosse um suporte de MDF. Olha isso, cara. Tudo suado. Caraca, meu. Espero que não estrague imóveis nessa casa de tanta umidade. Meu Deus. Sabe que a vizinha aqui da escolinha, ela falou pra mim. Olha, vocês vão construir aqui. Lá no início. Eu já tava bem desanimada, assim. Vocês vão construir aqui, mas prepara. Por quê? Quase não pega sol. Dá muito mofo. Os móveis tem que ser sempre arrastados da parede, porque pega mofo. Encharca tudo. Molha tudo. Aí eu... Só afastei aqui agora. Tudo molhado. Mas não dá três tipos de ruim. Enfim. Essa aqui é pra ser uma parte de MDF que vai ser grudado o espelho. Que vai aqui, né? Meu Deus, gente. Tá muito úmido. Que medo. O quartinho das meninas, né? Continua aqui, segue trancado. Mas não aconteceu nada muito extraordinário. Nada diferente do que eu já falei pra vocês. Não foi instalado papel de parede e ainda não. Gente, que difícil gravar sozinho. O negócio fica travando o tempo inteiro. Enfim, aqui no mais claro, senão ele vai travar de novo. Enfim, falta terminar os móveis que daí tá pegando na serralheria. E uma coisa atrasa a outra, aquela coisa, né? Enfim, mas tá ficando lindo. Eu tô doidinha pra mostrar pra vocês. Outra coisa. O VIP terminou a segunda demão de tinta aqui na parte... Quer dizer... Opa! Falta essa parte aqui. Olha que lindo ali, ó. Não o sujeiro, no caso. Tô falando essa parte aqui. Mas aqui ele terminou a segunda demão, ó. Aí aqui ficou assim, ó. Olha que bonito. Com o vidro. Muito lindo. Aí eu tava até com medo de ficar muito diferente, né? O PVC e o alumínio. Mas não. Rolou super. Ficou bem no tom certinho. Vou ver nosso quartinho, né? Nosso quartinho. Acertei de primeira. Olha só. Não aconteceu nada. Tiraram ali, ó. Tiraram ali, ó. O pessoal... O rapaz do ar-condicionado falou, ó. Gente, deixa sempre um plástico em cima porque entra poeira da obra. Isso aqui vai dar um BO depois. Aí tiraram. Meu Deus. Mas tem que tampar tudo. Aqui continua da mesma forma. Eu mandei fazer as mesinhas de cabeceira que eu tinha comentado na semana passada com vocês. Com a mesma galera que fez os móveis aqui da parte de cima. Eu tinha visto na internet. E saiu mais barato com eles. Em relação ao custo-benefício e em relação à qualidade. Eu resolvi fazer com eles. Então aqui vai esse marrom. E lá vai o meu verdão. Lindo, lindo, malabiloso. Ai, eu vim gravar aqui ontem. Gente, que barulheira. Tem que ver. Aqui continua da mesma forma, né? Nosso closet. Perfeito. Aqui o pessoal dos móveis falou que a gente tá lá já estofando. A gente definiu o tecido aqui. Um linho, assim. Que vai ser impermeabilizado. Então é mais fácil de cuidar pra pôr o pé. Enfim, se você sujar, passa um pano, acabou. Do que um veludo, né? E aí, gente. Esse... Aí, gente. Eu abri, ó. Todas as caixas estão abertas. Porque eu mostrei pra vocês todos. Toda a comprinha que eu fiz pra... Pra cozinha, assim, sabe? De itens pra cozinha. Aqui tá todo o nosso aparelho de jantar. Aqui tem canecas. Enfim, tem várias coisinhas legais aqui. Eu mostrei pra vocês um vídeo aí que vem essas próximas semanas. Aqui a bancadinha de maquiagem. A gente já tá vendo também o Tensoflex aqui. Que vai, né? Uma luna tensionada com uma iluminação fodástica de LED. E um espelho no meio. Aqui também vai um espelhão. Pra ver de corpo inteiro, né? Até nem sei se precisava. Porque aí tem esses aqui. Mas, enfim. Vai, vai. Um espelho, espelho mesmo aqui. É... Nosso banheiro. Olha só que lindo, gente. Que linda! Essa é a nossa louça que a gente escolheu. Ficou bonito. A gente tava pensando no preto. Mas olha o branco que bonito que fica. Até porque tem branco aqui, enfim. Até, enfim, né? Porque tem bastante preto nessa casa. Aí essa quadrilha aqui. Olha só que legal que ficou o box. Ficou bem certinho entre as janelinhas. Deu super certo. Tem a clara boia. Tudo perfeito, gente. Meu Deus. E essa bancada aqui, né? Que virou lenda. Pelo amor de Deus. Toda semana o rapaz dá uma desculpa diferente. Mas tá indo. Mas tá indo. Eu acredito que essa semana chegue. Mas assim, eu já tô felizona. Porque o tanto de coisa que aconteceu essa semana, olha. Não tá... Não tá escrito no gibir, como dizem. E aí, gente? Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Assim, essa semana... Eu vim aqui ontem, né? Não tinha vindo em uma semana. Cara, em uma semana rolou muita coisa. Entrou a esquadria. Entrou o parapeito aqui. Cobogó lá na frente. Pedra finalizou na piscina. Pedra lá na frente. Iluminação. Nossa, Gabriel tunou aqui. Essa semana de iluminação. Pintura na academia. Pinto... Nossa, assim, ó. Bombou, real. Lá no rooftop nem mostrei pra vocês. Mas assim, continua da mesma forma. Até porque não tem muito mais o que fazer lá. Enfim, gente. Nossa, tô felizona. Feliz mesmo. Assim, realmente a gente tá nos finalmente, sabe? Agora é real. A gente fechou também o portão essa semana. Então... Eu falei pra arquiteta. Me diz, por favor, que é o último boletão. Que é um boletão bonitão mesmo. Mas não. Ainda tem o boletão do paisagismo. Mas enfim. Últimos gastos grandes, assim, sabe? No mais vai ser... Aí vai ser pontual, né? E imóveis soltos e coisas que faltam. Que pra gente mudar mesmo. Mas no mais, tudo certo. Vou mostrar as mix pra vocês ficarem felizes em não brigar comigo. Gente, cheguei em casa. Já almocei. Tô aqui com o meu cachorrinho dormindo. Porque ela gosta de dormir com a cara enfiada dentro do sofá. E as meninas? Cês não tão entendendo, não. Agora são 4h09. A Sandra me andei de 1h30. 1h30. Tô aqui editando. A gente tem dois vídeos. Lá vem o neném. Ô, você sabe vermelha? Oi, meu amor. Não pode mais. Dormiu demais, meu amor. Que cabeluda. Cadê a bola, filha? Você ganhou um balão do tio da farmácia? É. Olha só, ela queima o computador. Não pode. Cadê a bola? Joga pro meu, mãe. Ai, que juninho. Quase não dormiu, né? O que você tá comendo, meu amor? Rosquinha? É? Rosquinha, neném. Dá pra mamãe um pouquinho? Dá pra... Hum... Obrigado. Eu tô amando, não vai acordar, não? E lá, o outro neném acordou, mamãe. Que cabelo que é esse, minha filha? É a boca. Meu amor. É a bolinha? A bolinha, fala. A bolinha, fala. A bolinha. A bolinha? É a bolinha. A bolinha, ela tá. É a bolinha. E a bolinha? A bol. A bol. Ó, gente, aquela casa linda que vocês estão vendo, que a gente tá construindo, vai ser assim, ó, dia a dia. Muitas bagunças, brinquedos pra todo lado, muitos cachorros, né? E a bol. E a bol. Meu Deus, meu amor. Que cabelinho, né? Não era assim, igualzinho. Vem voltado. Agora tu quer a rosca da tua irmã. Filha, eu tô a calar. Não quero. Toda suja, cara. Toda encardida. Ela vai lá na minha sogra, aí elas se arrastam no chão. Aí voltam assim, encardidas. Mãe vai dar bajinho, né? Mãe vai dar um bajinho muito gostoso agora, mamãe. Tchau, tchau. Ai, que linda. Ela vai andando, fazendo assim. Coisa mais linda da minha vida. Gente, nesse mood preguiça, eu finalizo o vídeo aqui, ó, em família com a minha galerinha. Eu vou dar banho nelas agora, enfim. Correrias de final de semana. Porque no final de semana ninguém descansa aqui, não. E é isso.